E foi mais relaxado também porque nós propusemos uma maneira de gravação diferente. A gente tratou música por música, uma por dia, para o som ficar peculiar em todas. Então a gente chegava de manhã, de manhã, né, duas da tarde, né, montava todo o estúdio. O Gabriel chegava antes. O Gabriel chegava antes, montava a batera para aquela música e a gente timbrava tudo e não saía de lá enquanto não tivesse tudo pronto. E no outro dia desmontava tudo e montava de novo o estúdio para aquela música. Então toda música tem um som. Isso foi mais relaxado porque todos os dias a banda estava acesa, todos os cinco. Todos os dias eu cantei, todos os dias o Gordo tocou, sabe? Não teve aquela coisa que as bandas ficam fazendo, que nós já fizemos também, que é grava as bateras, depois grava as guitarras, depois grava os baixos. E nesses dez dias que o cara fica gravando o que estava, sei lá, fica batendo punheta, não tem o que eu fazer, sabe? Não é uma coisa que está todo mundo participando. E o que deixou todo mundo participando foi isso daí, cara. E a banda é em função de som mais solta também, mais rock'n'roll, né? Ali todo mundo tocando junto. Todo dia eu cantei, por exemplo, sabe? E teve várias vozes do Beto que valeram ali já na hora que ele estava cantando com a gente, né? Que é uma coisa que sempre a voz é uma coisa que se grava depois. Todos os baixos do disco foram gravados junto com a bateria, que foram junto com a guitarra. Os pianos errados, ou seja, dá uma unidade também. É, a diferença de som é incrível, se eu pegar uma música que foi gravada em partes e uma ao vivo, é incrível a diferença. Agora a gente se vê mais como uma banda, porque ficava mais no cargo meu e o grosso. Ficava uma certa pressão pra gente aparecer sempre com as músicas novas, né? Entrou o Rodolfo, canta bem e tem músicas dele. É por isso que a gente chamou ele pra banda, não só pra tocar baixo. Pra acrescentar, sabe? O Rodolfo entrou e meio que deu um empurrão no Gross e no Gabriel, assim, de deles também cantarem as músicas que eles compõem. E hoje, quem tiver a melhor ideia, a gente vai entre os cinco de cabeça. Então todos vão compor, tem mais regra. E eu acho que isso daí é mais perto do que a gente quer. As bandas que a gente admira, tipo, Beatles, Mutantes e Pink Floyd, era assim, todos concluíam, todos cantavam. E esse é um caminho que a gente vai seguir agora. Mas a gente não quer carregar essa bandeira, os rockeiros ortodoxos, sabe? Os tabers por qualquer coisa, assim. Também cobram muito do que a gente era a banda gaúcha que carrega por aí o rótulo de banda gaúcha. A gente também quer fugir disso, sabe? Rock'n'roll é universal. Eu acho que é a música mais universal, que não importa o sotaque ou a língua. Então, pra nós, onde a gente estiver, em qualquer lugar, você não está continuando fazendo o rock'n'roll. Mas a gente não gosta de segurar essa bandeira aí, não é? Tipo, nós também há seis anos atrás fomos a salvação do rock, sabe? O rock vai ter o ano, mês que vem. Então a gente sabe que esses rock'n'roll não levam a nada e as pessoas até esquecem. É, rolou uma carga se a gente quiser fazer um som mais dançante, umas baladas. Ah, não, mas... Então eles estão se vendendo, né? Estão se vendendo, né? Então, a gente não carregava a bandeira nenhuma, é mais tranquilo, assim. Porque tinha a liberdade de fazer o que tu quiser na tua carreira, na nossa carreira. Nós sempre fomos muito insistentes e a gente se orgulha de não ter acontecido nada de uma hora pra outra, porque a gente vê, todo mundo sabe a história do rock, que aparece de uma hora pra outra, também vai embora de uma hora pra outra, porque não tem LCS e tal. Viemos nos primeiros shows aqui em São Paulo, tocamos pra 30 pessoas. Muitas bandas vieram aqui, tocaram pra 30 pessoas e não voltaram mais, porque lá eles tocam pra mil. A gente veio a segunda vez tinha 35, a terceira vez tinha 100 pessoas e a gente continuou insistindo. Sabe? A primeira vez que a gente veio nós morávamos em 5 num apartamento. 7. 7, né? Os dois outros também moravam juntos. Por exemplo, é raro mesmo a história do rock brasileiro, uma banda independente, chegar numa gravadora. Não sei. Não sei quem mais. Mas, por exemplo, tem umas bandas que aparecem no primeiro disco já por uma grande gravadora. Isso acontece muito. Já abrindo pra uma grande banda internacional. Então daí fica muito mais fácil o caminho, sabe? E cadê aquela banda? Porque já te conhece e tu... Sabe? Mas a gente fez parte, sim. O que acontece é que muita banda de rock aí tava na garagem e viu que, pô, os caras tão fazendo, tá rolando legal. Tem uma brecha aí. O que tá acontecendo é que tá vindo muita banda do sul também, entrando pela porta que a gente abriu, sabe? Não foram eles que vieram aqui há 7 anos atrás tocar pra 30 pessoas e não ter nem dinheiro pra comer depois, sabe? Então agora tá fácil o caminho aí, por que dizer que são um rock de M60 e tal. Bom, a gente não arma muito o repertório e a gente não gosta de repetir o mesmo show. Ia ficar uma coisa mecânica pra banda, ia ficar xaroca, a gente não ia aguentar. E eu também vendo do lado do público, não sei qual é o interesse de tu sair de casa e ia assistir um show e ia ouvir exatamente o que tá no disco, em caso de ouvir o disco. Sabe? E a gente gosta, a gente vira as bandas que fazem isso, que recriam as músicas no palco, não só numa tour, mas de um show pro outro. O Cross nunca faz o mesmo solo, sabe? As músicas ficam maiores ou menores e a gente intercala. Até pra um cara, por exemplo, de São Paulo, que a gente toca bastante 3, 4 vezes por ano, se o cara vai nesses shows e assiste o mesmo show, não aguenta mais. E nós, então, ia ficar louco, né? Fazendo a mesma coisa. A gente faz isso pensando no público, mas também pensando muito em nós se divertir, né? A gente se divertindo, a gente, a única maneira, sincero até a galera, se divertir junto. Na verdade, no primeiro disco, o pessoal se vestia até mais psicodélico, mais esparafatoso. É, tipo, antes da banda a gente já se vestia assim. É muito... é natural. É, eu sou uma banda de rock clássico, como eu disse antes. Eu acho engraçado, as outras bandas não se vestiam assim. Sabe, cara? Os caras estão de bermuda por aí, tocando rock, com skate enfiado na bunda, sabe? É isso que eu não entendo, cara. Por que todas as bandas de rock não se vestem igual nós, assim? Da maneira clássica, com bocalinha preta, é preta e branco, cara. Um monte de roupa é igual, a gente não precisa ficar gastando tempo na frente do armário escolhendo roupa. Cara, enquanto as mulheres não se vestirem assim, que daí vão ficar muito mentindo, tudo bem, cara. A meninada é do caralho, cara. É engraçado a gente estar aí, vai no nosso show, assim, tem um monte de Rodolfo, uns três, quatro. Beto Bruno, uns, Gabriel, Marcelo Kroas, que eu nunca vi igual. O único, né? Não, e a gente também se veste de igual, os caras que a gente gosta, sabe? Os torres dos anos 60, e idos, e tal, etc. Eu não sei o que dizer deles, sabe, tipo, né, é uma parada que tá todo mundo curtindo, tudo. É o único movimento que eu falei assim que tá rolando bastante, assim, não tem um tempo. Acho que não. É porque tem várias galera que curte, eu e que curte a gente também. Tudo bem. Acho que o nosso dois não vamos ter muito tranquilo. E o... Não. Olha só. É uma coisa legal, pô. Tá aproximando muito, muito o adolescente do rock, né? Tem uma coisa também que, poxa, é um espaço que poderia ser, de repente, do... Antigamente, do Pacote, ou do Axeque, ou do... É com uma grande massa que a gente aproxima de uma galera mais popular. Quem sabe, no ano que vem, eles já não tão escutando outra coisa, mas a proximidade deles com o rock foi o Eno e tal. Por exemplo, na época do Guns N' Roses, eu achava uma merda, por Deus, cara. Mas, pelo menos, aquela galera que tava ouvindo o Duran Duran, passou a ouvir o Guns N' Roses, e esse mesmo cara, uns dois anos depois, ele foi lá atrás, nos discos dos Stones, do Led Zeppelin, pra ver onde saiu aquilo. Fazendo o pessoal do Duran Duran, né? Quem sabe esses caras, a galerinha que tá escutando o disco, tá escutando o Green Day, por exemplo, pô, agora tão se ligando nos discos do Clash. Quer saber onde saiu aquilo ali. Então é interessante, cara. Vai trazendo pro lado bom. Mas eu não sei se o Emo tem também essa, se eles têm que levar, a obrigação de levar pro rock. Não sei se vai durar isso daí. Eu acho que o que fica o mesmo são as bandas de rock'n'roll. Rock isso, rock aquilo, sempre vai passar, sempre vai ter uma fase. O que prova isso é os Rolling Stones, a banda de rock'n'roll. Os Titãs também, cara, no Brasil, uma prova disso no Brasil, sempre foi uma banda de rock. Nunca teve ligado aí, foi um pouco pesado na época grunge ali, mas nunca se distanciou do estilo deles e estão aí até hoje por serem uma banda de rock. Não é rock caringuejo, não é rock skate, é rock.